Olá mais uma vez, desta vez venho-vos mostrar os produtos que comprei este último mês em saldos e não só porque já estão aqui a acumular há algum tempo e achei que seria relevante ou vocês achariam relevante deles estou ainda com a mesma roupa e a mesma maquilhagem etc etc do último vídeo porque a dinha foi tudo filmado ao mesmo tempo tem de ser. Começando aqui, começando talvez pela Cefra, que foram uns saldos interessantes mas não excessivamente excitantes, aconselho a checarem na Cefra a parte de skincare, de cuidados de pele porque está ótima eu perdi-me um pouco, um pouco grande, na parte de cabelo, eu tenho fotos da Cefra da Almada e da do Colombo no Facebook do blog, se quiserem ir lá e checar o que há e o que não há, pode já não ouvir o que lá está como é óbvio, as pessoas compram todos os dias lá coisas, não há maneira de saber então eu comprei, na minha amada marca Fekai, duas máscaras Protein RX a 15€ eu adoro, adoro, adoro esta máscara, é uma máscara de reparação para cabelos maltratados yes, não que eu os trate mal, mas eles já são maltratados de natureza é uma máscara anti-quebra, enriquecida com proteína e sem dúvida vou usar os do Datela de uma gota eu adoro a Fekai, é das minhas marcas de cabelo preferidas e estou a chorar por sair de Portugal esta máscara é dos produtos mais icónicos que eles têm na marca e já queria experimentar aí nesse tempo, porque agora finalmente consegui experimentá-lo outro produto da Fekai que eu também comprei foi este Essentials Shea Butter manteiga de carretê, basicamente, custava 40€ e meio, custou 20€ what? e é basicamente um pote enorme este creme é de styling, não é uma máscara, embora pareça é um creme de styling com, assim, com esta textura ele é super grosso e basta um bocadinho de nada tipo o que está aqui na tampa dá para ter as utilizações um bocadinho de nada e deixa o cabelo num sonho, super disciplinado super hidratado, brilhante e com um ar saudável, basicamente que é o que eu desejo do meu cabelo, é que tenha um ar saudável definitivamente boa compra, também já andava a namorar ao tempo mas como devem calcular 40€ por um creme de cabelo fica atravessado a qualquer pessoa, acho eu a seguir vamos continuando na Cefra ou não? não, não, não continuamos na Cefra já vos mostro a última compra da Cefra a seguir a Kiko, na Kiko comprei também uma série de coisas super interessantes uma delas é este Skin Glow que estou farta de falar é um iluminador, um creme iluminador de rosto ótimo se for 6,40€, se não estou em erro estou farta de usar já, a minha prima também já experimentou e ficou encantada ele é ótimo, ótimo, ótimo e super barato aconselho vivamente quem gosta de iluminadores subtis que se possa usar no dia a dia a dar uma olhada a este produto embora já esteja a ficar esgotado a alguns sítios portanto, corram ainda na Kiko comprei 2 sticks 2 sombras em stick de edição limitada uma em azul e a outra em toupeira vou fazer swatch para vocês verem as duas eu estou a usar a toupeira hoje em parte do olho não sei se dá para ver mas junto às pestanas vou-vos mostrar aqui a toupeira tem uns no C4 de lavanda também e achei a forma muito prática no entanto não gostei da textura delas elas viajam entre aspas um bocado pela pela palpa para fora e dispensava isso sinceramente fiquei-se um bocadinho desiludida mas as cores são lindas mesmo comprei também esta esta luva de de autobronzeador para dar uma aplicação mais mais uniforme agora comprei a luva não sei do meu autobronzeador história da minha vida perdi o meu autobronzeador não sei dele mas pronto agora já tenho a luva não sei em que é que eu vou usar mas provavelmente num daqueles bronzedores temporários das pernas que dá o couro que se lava é que também é muito boa para isso a luva depois ainda nos salvos na perfumes e companhia comprei uma coisa que já tinha há tanto tempo o Dermin da da Shiseido isto não se deve dizer com uma pronúncia francesa presunçosa como eu lhe meti agora mesmo mas deve-se dizer com uma pronúncia qualquer japonesa que eu não consigo imitar portanto whatever a emolagem é linda de morrer é é é o primeiro produto da Shiseido tem uma batulada de anos e esta foi a embalagem original com que eles lançaram o produto e é linda e vai ficar para sempre no meu tocador porque é linda e é uma loção já agora eu explico o que é que é que também foi uma dúvida que surgiu muito nos comentários quando me estrei a foto no facebook é uma loção quer dizer que é para pôr a seguir limpar a pele e antes dos cuidados de pele para absorver melhor os cuidados de pele funciona como um tónico basicamente mas é um tónico hidratante comprei ainda na perfumes e companhia um perfume é verdade com um bocadinho de indulgence mas eu o apaixonei por este perfume e cada vez que lá ia cheirava e continuava a amá-lo e às tantas pronto tive de trazer basicamente que é o Miss Dior Cherie e porque é que este perfume tem em promoção pergunto a vocês se ele ainda existe ele existe mas foi renomeado e então o Miss Dior Cherie podem ainda encontrá-lo sobre o nome de Miss Dior e o Miss Dior normal que não era o Cherie é agora o Miss Dior Miss Dior original original um dos dois como quiserem portanto se quiserem este cheiro é o Miss Dior normal se quiserem o outro cheiro é o Miss Dior original confuso eu sei eles fazem destas coisas propositadamente para confundir os consumidores não digam-me que não que eu sei por fim na perfumes e companhia comprei dois batons que foram este Vernis à Lèvres da Yves Saint Laurent que é maravilhoso eu vou-vos mostrar a cor porque senão já estou a fazer estragos senão vocês não vão ter noção do quão maravilhoso ele é e toda a gente e o cão falou disto na blogosfera mas é basicamente um gloss que deixa mancha no lábio ou seja é das melhores coisas que eu podia ter encontrado para trabalhar porque ele mantém-se ao longo do dia sempre com a cor depois de manchar que é esta cor aqui depois dos lápis está aqui depois do brilho sair fica a mancha e é lindo é um coral lindíssimo e que alegra qualquer maquilhagem na minha opinião em seguida comprei também este batom da Lancome que já queria há imenso tempo o Rouge in Love na cor 322M eu tinha o visto no blog de Vixer e Dona e desde então eu queria este batom com todas as minhas forças e quando o vi em saltos pensei não é tarde é cedo é hoje o dia é hoje agora estes dois produtos eu já queria há mesmo tempo bem como o Adermin e estive para os comprarem a preço completo bem como os da FK quase tudo o que eu comprei agora em saltos eu já estive para dar o dinheiro todo por eles e é este batom de Lancome o último este aqui é lindo também é um rosa meio coral meio o que vocês quiserem chamar-lhe agora tudo é coral mas pronto é lindo 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 e vão-me fartar de usar tenho a certeza já me fartei de usar mas vou continuar a usar não mostrei não mostrei dentro da bala mas é assim a cor lindo maravilhoso a embalagem também é glamourosa há que dizer em seguida quem tem amigas tem tudo não é e portanto quando as amigas viajam o que é que a gente faz crava cosméticos óbvio e a Diana Vinha não sei se vocês conhecem o Pretty Exquisite Image Consulting o blog do ateliê de consultoria de imagem da Pretty Exquisite mas é basicamente são duas irmãs que uma delas é designer a outra é marcadora e tem um ateliê de consultoria de imagem e se ainda não conhecem o blog delas não sei vocês não me fazem ideia de que é que estão a perder as melhores blogs de Portugal mais giro mas bem composto mais maravilhoso e a Diana tudo isto para dizer que a Diana foi a Nova Iorque e é claro que eu a cravei para trazer coisas em minha defesa ela também ofereceu ofereceu-se para me trazer coisas e como é óbvio uma make-up junkie como eu não ia dizer que não e então pedi-te uma das sombras que já queria há mais tempo que se chama Tapestry Taupe da Covergirl que também mais uma vez é influenciada pela Vitória Seridona eu a quero há imensos anos e finalmente é a minha e ela trouxe-me isto do CVS e acho que foi assim tipo uma pechincha porque as coisas da Covergirl são estupidamente baratas eu estou a usá-la também hoje por cima do lápis não sei se conseguem ver é esta aqui mas ela não estou para lindo e mais barato que isto não dá para ver se alguém vai viajar para os estates peçam-lhe para trazer embora eu vá deixar um link de uma loja que agora vende também Covergirl em Portugal uma loja online mas nos Estados Unidos é sempre mais barato vi-lhe também uma outra Lash Blast uma Covergirl Lash Blast Nascara que é das minhas máscaras de pesteiras preferidas tem uma escova fantástica ela não está aberta nem a vou abrir porque tem muitas máscaras na calha para serem usadas e adoro e estou ansiosa para experimentar esta versão de resistência 24 horas para ver se é à prova de água se é só resistente estou muito curiosa para experimentar mas por enquanto vai ter de esperar por fim outra coisa por fim não ainda falta mais uma coisa a seguir é esta outra coisa que também me trouxeram do estrangeiro desta vez foi Patrícia que também tem um blog extraordinário que se chama Patuxa a Patrícia trouxe-me de Londres este Hydroluron da Indie Labs que é um produto que eu já é como aqueles amigos que nós achávamos já conhecemos na outra vida sabem é isso que eu sinto em relação a este sérum eu sinto que já conheço este sérum de outra vida de tanto que ouvi falar dele é um sérum como já disse 50 vezes que se usa antes do hidratante e é basicamente só ácido hialurónico para potenciar a hidratação da pele e toda a gente e o cão recomenda este sérum dizem que é a melhor coisa do mercado e não é extraordinariamente caro especialmente nas promoções da Boots de 3 pelo preço de 1 ele é é minúsculo vocês não têm olha também a minha mão ao pé dele eu não fazia ideia que o tubo era tão pequeno até eu tirar da caixa vejam só o tamanho da minha mão versus o tamanho do tubo fantástico não é? mas estou ansiosa também por usá-lo ainda não posso usá-lo porque tenho muita coisa à espera de ser acabado mas quando acabar vou usá-lo sem dúvida agora sim last but not least isto vai gerar alguma cor dação motora que eu nunca possui comprei nos saldos da Sephora um kit fantástico de Nails Inc que é esta marca aqui de vernices e eu estou a usar um hoje já agora se conseguirem descobrir é este como é óbvio já queria experimentar esta marca desde que chegou a Portugal e antes disso até as Brits fartam-se de falar destes vernices e comprei um kit com estas cores todas que são quase todas as cores que a marca faz e fiquei super feliz porque o kit custava 45 euros e eu dei 9 euros para ele portanto fiquei com estes seguintes todos da marca algumas são matte outros têm brilho outros são glitter mesmo para todos os gostos mesmo e acho que vou usá-los imenso mesmo a todos achei as cores lindas já fiz swatch para ver como é que elas eram alguns são matte tipo estes dois são matte e outro também é matte o que não era expectável mas são giros a mesma e eu não tenho nenhum gris originalmente matte o que foi uma edição uma adição interessante à minha coleção neste caso pronto agora que já consegui posá-los todos é uma handful literalmente espero que tenham gostado de ver as minhas compras destes saldos vão explorem vejam o que é que precisem e abasteçam-se nos saldos porque poupa-se sempre muito mais dinheiro do que comprar durante o ano portanto se conseguirem antecipar as vossas necessidades muito muito bom espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima